Segunda-feira, dia 4 de fevereiro, é dia de volta às aulas aqui no Clarice do Especto e a escola vem com tudo e os alunos também. A gente vai começar agora com a Dalva Machado, que é psicóloga aqui na escola, que vai falar pra gente um pouco mais desse entusiasmo todo, tanto a direção quanto os alunos. Sem sombra de dúvida, os alunos estão muito empolgados, os pais também. É um privilégio muito grande a gente receber nossos alunos de volta nesse ano letivo de 2019. E é claro que a graça do nosso bom Deus estamos também recebendo novos alunos. E nós fizemos aí uma semana pedagógica com os nossos professores, nos organizamos e estamos aqui pra receber nossos alunos. É uma semana que se inicia aí cheia de projetos, porque a escola sempre tem projetos. E esse ano 2019 não é diferente. Justamente, esse ano não vai ser diferente, estamos com os nossos projetos que sempre nos desenvolvemos todos os anos e também nós estamos desenvolvendo e vamos desenvolver outros projetos novos. E essa semana, como inicia as aulas, tem uma semana diferenciada, principalmente para nossas turminhas do período vespertino, que é do maternal ao terceiro aninho, que é mais um lúdico, a brincadeira, como foi feita a recepção. Agora, nesse primeiro dia, quem está mais empolgada, os pais ou os alunos, você que está acompanhando? Olha, é difícil, mas eu acredito que seja mais os alunos. Quando eles veem, tem alguns alunos que falam, Ah, eu não consegui dormir essa noite, tinha dava, que bom rever. Então, a gente é muito gratificante ouvir isso, não só dos pais, mas também principalmente dos nossos alunos. A volta às aulas deixa os filhos e os pais empolgados. A alegria das crianças acaba contagiando todo mundo. Quem está mais empolgado, você ou ela? A mãe sempre fica ansiosa também, né? É muito importante essa fase, o acompanhamento dos pais também, né? Eu acho que nós duas estamos bem ansiosas, está bem eufórica. Já é o segundo ano que ela estuda aqui no colégio, né? E ela ama e hoje é um dia especial para nós duas. É possível ver em cada rostinho a alegria estampada, de rever cada amiguinho de sala de aula e a possibilidade de fazer novos amigos. E aí, está preparada? Estou. Estava com saudade da escola? Estou. Vai rever os amiguinhos? Vou. Fazer novas amizades? Aham. Vai estudar bastante? Sim. E saudade dos amiguinhos também ou não? Sim. Da professora? Sim. E o que você espera desse ano de 2019? Não sei. Que seja um ano bacana? Legal. Vai estudar bastante mesmo? Boa noite. Boa noite. Seja muito bem. De nada, meu amor. Boa tarde. Boa noite. Boa tarde. Estava te aplaudindo. Boa noite. Boa noite. Ai. Ai. Tchau, tchau.